Pereré, calco, fica de quadro e vem jogando pros favela Vai lá quem tá é nóis, tá é nóis, tá é nóis Tá, 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 tá é nóis, tá é nóis Viajei na dela, ela é Patrícia e é uma louca da favela No corre quem tá é nóis, me joguei no brega A Patrícia e minha coisa amiga se revela E dá condição pra nóis E dá condição pra nóis Pereré, calco, fica de quadro e vem jogando pros favela Põe, calco, fica de quadro e vem jogando pros favela É sucesso, é mano DJ Viajei na dela, ela é Patrícia e uma louca da favela No corre que tá é nóis, me joguei no brega A Patrícia e a coisa amiga se revela E dá condição pra nóis E dá condição pra nóis Sereré, caldo, fica de quadro e vem jogando Pros favela, bailão que tá de nóis Sereré, caldo, fica de quadro e vem jogando Pros favela, bailão que tá de nóis Pra nóis, pra nóis Pra nóis, pra nóis Sereré, caldo, fica de quadro e vem jogando Pros favela, bailão que tá de nóis Deve no beat, só lança a rir Só lança a rir Pra nóis, pra nóis, pra nóis Legenda por Sônia Ruberti